Só duas lágrimas grossas, em duas fases cansadas Mãe negra, não sabe nada Mãe negra, não sabe nada Mãe negra, tem voz de vento Voz do silêncio batendo Nas folhas do cajueiro, ai Nas folhas do cajueiro Tem voz de noite descendo De mansinho pela estrada Tem voz de noite descendo Dividem a chuva miudinha pelo umbinho Multiplicam o vento pelo umbar Soltam ao céu as estrelas já escritas Constelações que brilham sempre sem parar É o livro de poesia em língua portuguesa intituado Equilíbrio distante Desse o céu mal e partida a virgem Demón de Geico Desse o céu mal e partida a virgem Portuguesa intendo Atração já escritas Dizem o céu mal e partida a virgem Portuguesa intendo Comidão Portuguesa intendo Amor Comidão